Tudo bom? Bom dia! Oi, gente! Vamos fazer uma produção linda? Sim, vamos! Vamos? Tá com o texto pronto? Tô! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Sofia Valim e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos! O vídeo de hoje vai ser a minha rotina de gravação da websérie Desconexos. Olha, vão ser três dias de gravações super legais. E o primeiro dia vai ser lá em Santa Tereza. E olha, eu fiquei bem feliz de poder participar desse elenco, viu? Mas antes desse vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E bora pro vídeo! Tudo bom? Bom dia! Oi, gente! Vamos fazer uma produção linda? Sim, vamos! Vamos? Tá com o texto pronto? Tô! Bom, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a websérie. Vou explicar um pouquinho sobre a websérie Desconexos. Essa websérie Desconexos, ela tá bem legal porque ela se passa numa colônia de férias. E eu acho que o nome já explica um pouquinho sobre o assunto, né? Vamos dizer assim. Porque assim, a gente vai passar três dias sem ficar com o celular, sem saber o que tá acontecendo no Instagram, no YouTube, sem poder ter acesso a nada da internet. Então, eu acho que já dá pra imaginar o que vem por aí, né? E eu tô bem ansiosa pra fazer. E o meu papel, eu vou fazer uma menina que se chama Lorena. E ela é uma YouTuber. E o papel dela é exatamente esse. É ser uma artista, é ser YouTuber. Só que ela não vai poder ter acesso a nada, fazer nenhum vídeo pro seu canal. Então, olha, vai ser bem legal. Eu gostei bastante do meu papel. E tô bem ansiosa pra começar as gravações. E agora eu vou ler um pouquinho das minhas falas que eu vou gravar hoje. Bom, gente, essa é a Amanda. Vai ser o papel dela. E a gente tem a cena de hoje. Vai ser de nós duas juntas. E a gente vai começar a passar, tá? Então, vamos lá. Vai, você começa. Bom, gente, eu já terminei de passar as minhas falas com a personagem que vai ser a minha amiga na websérie. E já tá tudo prontinho pra gente gravar. E agora é só a gente esperar o pessoal chamar. E olha, eu tô bem ansiosa. Tá todo mundo aqui bem feliz também, bem ansioso. E vamos lá, né? Vamos esperar. Bom, gente, agora eu vou falar... Vou procurando aqui um pouquinho do elenco pra falar com eles, perguntar o nome do personagem, tudo, tá bom? Então vamos lá. Oi, tudo bem com você? Oi, tudo. Pode falar o seu nome pra eles? Isabela Espinela. E que personagem você vai fazer na websérie? Vou fazer a breve, eu sou bem espomeada, tá? Mas, ó, você tá ansiosa. Tô muito ansiosa. Eu também tô, então, beijo. Vamos ver mais alguém. Vem cá. Dá oi aqui. Oi. Qual o seu nome? Ana Clara. E que personagem você vai fazer? Camila. Você pode falar um pouquinho pra eles? Bom, gente, a minha personagem, ela gosta de lutar jiu-jitsu. Ela é um gênio bem forte e eu acho que vocês vão gostar muito. Então vamos pra outro. Beijo. Tchau. Oi. Fala o seu nome aqui pra eles. Eu sou Natália Garrido. E você vai fazer que personagem? Vou fazer a jiu-jitsu. Ah, você que vai ser a jiu-jitsu. Você gostou do seu personagem? Gostei. Você gostou do seu? Gostei. E você tá ansiosa? Tô, tô muito ansiosa. Vão ser três gravações, assim, super legais. A gente vai se divertir muito gravando. Hum. Beijo. Beijo, gente. Ó, fala o seu nome pra eles. Meu nome é Fernando e eu faço a Amanda. Isso. E na websérie a gente vai ser amigas. É, nós somos muito amigas. Sim, junto com a Jaque, só que ela ainda não chegou, né? Ela não tá aqui, infelizmente. Mas quando ela chegar eu também mostro pra vocês. E você tá ansiosa? Tô muito ansiosa. Vão ser três dias maravilhosos. E você gostou do seu papel? Gostei muito, adorei. Eu também. Beijo. Oi, gente. Eu faço a Sofia na série Desconex. E eu sou a Bruna Gaiva. E aí, meu nome é Pedro e eu vou fazer o Eric Miranda. Olá, meu nome é Guga e eu sou nerd. Oi, gente. Meu nome é Rafael Estrela e eu faço a Mariana. Meu nome é Gustavo e meu personagem é o Jonas. Gente, eu vou fazer a minha cena agora. A produção acabou de chamar a gente. E eu tô ansiosa, mas ao mesmo tempo com um franzinho na barriga, né? Mas vamos lá. Então, beijo. E beijo vocês depois, tá bom? Tchau. Cena 3, take 2, take 3. Ação. Bom, gente. A sequência de gravação que eu participo já acabou. Mas, olha, eu gostei bastante de contrassinar com a Fernanda e com a Jaque, que são as minhas amigas. A gente faz o grupinho, né? Eu gostei bastante. Foi bem divertido. Então, gente. Essa foi a minha rotina de gravação do primeiro dia aqui da websérie Desconex. Eu amei e eu espero que vocês também tenham gostado. E se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.